Você sabe qual é a categoria de crimes mais cobrada no exame da OAB? Você poderia pensar, eu acho que são os crimes contra a vida, o homicídio, o induzimento a suicídio, o aborto, caem bastante, é verdade, mas negativo. Não são os crimes contra a vida os crimes mais cobrados na prova da ordem. Você poderia dizer, o examinador da FGV, da OAB, gostou muito de crimes contra a administração pública. Por exemplo, o peculato do artigo 312 do Código Penal, verdade, são muito cobrados, mas não são a categoria mais cobrada. E talvez então os crimes contra a honra, a famosa injúria do artigo 140, a calúnia, a difamação do 138 e 139 do Código Penal, caem bastante, são crimes interessantes, mas ainda assim não são os campeões de cobrança. Quem você acha que é o campeão de cobrança no exame de ordem? Os crimes patrimoniais. Quer sejam os patrimoniais violentos ou os não violentos, são os campeões de cobrança no exame de ordem, principalmente para ilustrar institutos muito importantes e muito cobrados da nossa parte geral. Como por exemplo, 1. Resistência voluntária. 2. Arrependimento eficaz. 3. Crime impossível. 4. Erro de tipo. 5. Princípio da insignificância. Tem entre tantos e tantos e tantos outros assuntos que vão usar os crimes patrimoniais como base para que se pergunte um caso concreto e se aplique alguma coisa relacionada a esses crimes. Mas tem muito mais do que isso para a gente trabalhar quando a gente fala de maldades e pegadinhas em crimes patrimoniais. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues, professor de Direito Penal aqui do Estratégia OAB, com mais de 20 anos de docência na área de preparação para concursos públicos e também para o exame de ordem. Se você quer aprender um pouco mais de Direito Penal em 10 minutinhos de forma simples, direta e objetiva, é só acompanhar a gente nesse vídeo. Siga aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube e também nas nossas demais redes sociais. Muito bem galera, vamos trabalhar um pouquinho com essa categoria que é, como eu já falei para vocês, a mais cobrada de todas as categorias de crime dentro do exame de ordem. Eu estou falando, claro, dos chamados crimes patrimoniais. É verdade, nós podemos fazer uma pequena listinha daqueles que são os crimes patrimoniais mais cobrados dentro dessa categoria super cobrada na prova do OAB. Vamos fazer uma pequena lista daqueles que são mais importantes. Anota aí comigo. Um, furto, dois, vamos de novo, um, haha, aqui ó. Um, furto, artigo 155 do Código Penal. Agora sim, dois, estelionato, artigo 171 do Código Penal. Três, apropriação em débito, artigo 68 do Código Penal. Agora vamos para os violentos. Então, quatro, roubo, artigo 157 do Código Penal. Mais um, extorsão 158 do Código Penal. Mais um, extorsão mediante sequestro, artigo 159 do nosso CP. Beleza? Essa listinha, claro, tem outros crimes patrimoniais que a gente pode mencionar, pode pensar, como a receptação, entre outros. Mas esses que eu listei são os mais cobrados de uma forma geral no exame de ordem. E é verdade. Eles aparecem com questões muito relacionadas a institutos da parte geral. Então a gente vai ter aqueles institutos que vão se relacionar com esses crimes patrimoniais de forma muito presente. Como nós falamos, o erro de tipo do artigo 20, caput do Código Penal. Podemos falar dos institutos do Iter Criminis. Então, a famosa tentativa do artigo 14, 2 e parágrafo único do CP. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária do artigo 15 do nosso Código Penal. O crime impossível do artigo 17. E, nos crimes patrimoniais não violentos, fica uma dica, um tema muito legal. As famosas excusas absolutórias. Excusas absolutórias do artigo 181 somado ao 183 do Código Penal. Atenção, tema bem, bem cobrado quando se fala de crimes patrimoniais não violentos praticados na relação de ascendente, descendente ou cônjuge na constância do casamento. Agora, eu quero falar com vocês aqui de uma das mais famosas pegadinhas no que tange a questão de crime patrimonial quando o examinador resolve sair um pouquinho dessa história de colocar os crimes patrimoniais como exemplo para trabalhar institutos da parte geral. Quando ele quer aquela famosa questão de tipificação. O que é questão de tipificação? Aquela questão muito simples. Atenção, ela é simples. Tranquilidade. Mas ele quer que você leia a questão e identifique qual o tipo penal foi praticado. Então, uma questão para você apontar o dedo assim, para você falar assim, esse é o crime. Então, vai ter uma lista de crimes e ele vai pedir que você faça esse aqui. Ponto. É assim que você vai fazer. E aí, vai marcar na sua provinha e correr para o abraço só comemorando. Beleza? Tranquilo. Qual é essa pegadinha? Trabalhar com o furto em comparação com o estelionato. Mais especificamente, o furto mediante fraude que está presente, então, no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do nosso Código Penal, com o clássico estelionato do artigo 171. Peraí, esse você já ouviu falar bastante, né? Quando a gente fala assim, aquele cara é maior, a gente não bota nenhum na frente, né? Esse cara é o maior section. O section 1 é aquele malandro, aquele cara esperto, aquele gatuno, aquele cara ali que tenta enganar os outros. Porque estelionato, acima de tudo, é o golpe, é a fraude, é o crime praticado pelo malandro. Aquele cara que quer te enganar para obter uma vantagem. Percebam que o verbo, atenção agora para o tipo penal do artigo 171, obter vantagem. Então, está escrito lá no 171 caput que o crime é a obtenção de vantagem indevida, ilícita, a obtenção da vantagem patrimonial mediante artifício, ardil, outros meios de fraude. Então, essa conduta é que vai nos dar a chave para não cair na pegadinha. Essa conduta é que vai te dar a chave para você saber o que fazer numa questão de prova. Vejam, obter significa que, mediante uma fraude, aquele indivíduo engana alguém e a vítima entrega voluntariamente. Vejam, a vítima entrega quase que como um presente. Um presente. Toma, toma, toma aqui. Ou seja, ela é enganada e entrega aquele bem, aquele valor, voluntariamente sabendo que está entregando, porque acredita nessa fraude. Então, a conduta tem que ter, na hora da entrega do bem ou do valor, essa voluntariedade da vítima que está enganada. Por isso, o verbo, obter. Agora, muita gente confunde com o chamado furto mediante fraude. E nós vamos ver a diferença aqui agora. Como nós falamos, a gente trabalha com o estelionato na obtenção. Então, aquele exemplo clássico do indivíduo que vai lá, se disfarça de manobrista, aqueles caras que guardam carro, sabe? Se disfarça de manobrista e ele não é. E aí, o cliente entrega a chave na mão dele, ele pega o carro e leva embora. Ou seja, ele criou uma situação de fraude e o indivíduo entregou a sua confiança, achando que ele é um manobrista, a chave do carro. Isso é um clássico estelionato. Ok? Beleza. Mas e o tal do furto mediante fraude, Cristiano? Porque eu, às vezes, me confundo. Eu fico assim com a cabeça meio perturbada, sabe? Rodando aqueles negocinhos assim, sabe? Sabe como é que é? Aqueles assim... É isso aí. Mas é normal. Qual é o segredo? O segredo é você olhar que o furto mediante fraude, lá do 155, parágrafo 4º, inciso 2, tem como verbo o verbo do caput do furto. O verbo do caput do artigo 155, que é subtrair. Então, vejam, o 155, o texto diz subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. E lá no parágrafo 4º, inciso 2, a gente tem mediante a fraude, meio que engane o agente. Vejam, a conduta permanece sendo de subtração. E subtração é essa retirada, que a gente chama furtiva, daí o nome furto, retirar aquele bem da esfera de domínio, da esfera de controle do seu titular. Então, é aquele negócio de puxar, sabe? E tirar, assim, puxar, pegar. Então, a vítima, ela não entrega para você o bem ou o valor porque ela quer. Ela ou não percebe, ou você tira mesmo do seu controle. E quando a gente fala do furto mediante fraude, para fazer essa diferença, atenção, diferença entre estelionato, do artigo 171, diferença para o furto mediante fraude, o 155, parágrafo 4º, 2. No furto mediante fraude, existe uma subtração. E a fraude é apenas um meio para que a vítima não perceba que está sendo subtraída. Cria-se uma situação de fraude para distrair a atenção, para que a vítima não perceba, para que ela relaxe da sua vigilância e consiga, assim, o autor do fato retirar o bem, subtrair o bem da esfera de domínio do seu titular. Então, a gente pode usar o mesmo exemplo lá do guardador, mudando um pouquinho. E atenção, porque isso foi questão da prova da OAB. Atenção, hein? Cadê aquela sirene? Essa aí, sirene. Pronto, prova da OAB. Atenção. Porque pode ser furto mediante fraude o caso do manobrista. Imagine alguém que se disfarça, então, de manobrista para poder ter acesso ali àquele local onde tem as chaves. E aí ele vai lá no armário e subtrai a chave, tira a chave, vai no estacionamento e pega o carro e vai embora, sem que as pessoas desconfiem, sem que percebam. Vejam que há uma subtração da chave, uma subtração daquele automóvel, mediante uma criação de fraude, que é aquela fantasia, aquela roupa de guardador que fez ele se infiltrar ali naquele meio. É diferente do proprietário acreditar que ele é alguém que trabalha ali e entregar voluntariamente o seu carro. Não, ele usou daquela fraude para ter acesso a um armário de chaves, para ter acesso lá onde os carros ficam parados, sem que o segurança o abordasse, e aí conseguiu retirar o bem sem que ninguém entregasse para ele. Subtração é retirada sem que a vítima perceba, sem que os titulares do bem percebam, através de uma fraude que o fez desviar a atenção. Aquela pessoa que finge estar passando mal na rua, quando alguém vai acudir, ela aproveita, vai lá e mete a mão na bolsa, aproveita para tirar, ou um colega, um comparsa vai lá e leva a bolsa enquanto aquele indivíduo presta uma assistência a alguém que supostamente estaria passando mal. Quando, na verdade, não está. Essa fraude é um meio para facilitar a subtração, a retirada do bem. Maravilha? Simples. Sopinha no mel, como a gente fala. Beleza? Então, para finalizar, estelionato, obtenção da vantagem, a entrega do bem ou do valor é feita voluntariamente pela vítima que está acreditando naquela história que foi contada para ela, naquela fraude que ela acabou se envolvendo e recebeu lá o golpe, o famoso golpe. Subtração no furto, subtração mediante fraude, furto qualificado mediante fraude. Quando há uma retirada do bem, sem que a vítima entregue, sem que ela perceba, já que existe uma fraude para desviar a atenção, para propiciar aquela subtração, facilitada, então, por conta da fraude, para que, então, se retire o bem da vítima. Nunca mais você confunde, pode comemorar! Essa é a questão certa para você acertar na prova da OAB. Furto mediante fraude e estelionato, crimes patrimoniais diferentes.